Você! Você sabe que tem uma fã? Imagina uma desesperada correndo atrás de você o dia inteiro. Pois é, eu tenho essa fã. É a minha mãe. Você não sabe o meu qualquer vídeo pagando. Não pretendo ser da Karate, por exemplo. A competição nem chegou a terminar e ela já estava lá gritando. Lindo! Maravilhoso! Ele é perfeito. Ele só estudou curso de inglês. O meu filho fala inglês fluente. Ah, e mãe, eu nem sei falar o básico. Você quer ver isso para não ter um fã? Essa semana na escola, a minha fã deve ser levantada na reunião só para me comparar com outros meninos. O meu filho é o mais dirigente da classe. Ai, são tantos elogios. Só não sei porque ela se esquece disso quando chega em casa. Estranho, né?